Olá, criançada! Tudo bom com vocês? Vamos para mais um momento de aprendizado. Aqui é a Proiania, a Pro do primeiro ano. Então, vamos lá? Para começar, quer de novo cantar uma musiquinha com vocês. Vamos cantar aquela do peixinho, né? Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, Eu tirava a Mateus lá do fundo do mar, Seriri pra cá, Seriri pra lá. Mateus é velho e não quer casar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, Eu tirava a Maria lá do fundo do mar, Seriri pra cá, Seriri pra lá. Maria é velha e não quer casar. Então, vamos lá, gente? Vamos lá! Então, para começar a nossa aula, Peguem aí a garrafinha de água, Procurem o cantinho aí mais confortável Pra você assistir essa aula, né? Então, vamos lá? Estão dispostos? Estão aí, ó, alongados? Vamos lá, então! A nossa aula de hoje, Ela vai fazer uma retomada De algumas coisas que nós aprendemos Nas aulas anteriores, tá bom? Pra vocês aprenderem bem direitinho, certo? E aí a gente vai discutir algumas coisas Que a gente ainda não falou Sobre nossa identidade, tá bom? Então, hoje é a aula de número 13 É uma aula de ciências humanas, tá bom? Então, vamos lá! O tema da aula é minha identidade A gente já falou sobre os documentos, né? A Pro já apresentou pra vocês Os documentos que toda criança, Desde quando nasce, ela já tem A Pro já falou também Do que esses documentos trazem As informações que eles trazem Mas a gente vai revisar hoje, tá bom? Porque aprender é isso A gente aprende Depois a gente revisa E a gente avalia Pra ver se a gente aprendeu realmente ou não Tá bom? Então, pra começar a nossa aula A Pro vai compartilhar com vocês Uma musiquinha Que é muito legal Que ela já é um pouquinho antiga Que passava na televisão E todo mundo que é da idade da Pro, né? Todo mundo já ouviu essa música E sabe cantar essa música todinha Ela é bem curtinha E vocês vão gostar muito dela E ela fala um pouco, né? Sobre esses documentos E a importância desses documentos, tá bom? Então, vamos lá ver qual é essa música Eu tenho nome E quem não tem Sem documentos eu não sou ninguém Eu sou Maria Eu sou João Com certidão de nascimento Sou cidadão Tirar a certidão é de graça E garante benefícios para o seu filho Como escola, vacinação Eu sou o pai ou a mãe Comparecerem ao cartório mais próximo Com algum documento de identidade em luz Seja na sua cidade Ou no município vizinho Com certidão de nascimento Sou cidadão Não é bonitinha, gente? Essa música é muito engraçadinha, né? Porque ela fala E ela é ótima Porque ela resume Tudo que nós estamos discutindo Sobre a identidade Sobre os documentos, né? Sobre a importância desses documentos Para nós Enquanto cidadãos brasileiros Tá bom? Então Pensando nisso, né? A música, ela fala Sobre esses documentos Ela fala, né? Que desde quando a criança nasce Que essa criança já Precisa ter esses documentos E aí fala Que para essa criança Ter acesso A educação A saúde E a ser cidadã Nós falamos em algumas aulas anteriores Que os documentos Eles nos dão essa dignidade De a gente ser brasileiro de verdade E a gente pertencer a esse país E gozar, né? E usufruir De alguns benefícios Que todo brasileiro tem que ter direito a ter Então, por exemplo Para uma criança Ser matriculada Numa escola Para poder estudar Numa escola Do município Ou em qualquer outra escola A criança precisa ter alguns documentos Porque senão A mamãe O papai O responsável Não consegue matricular Essa criança Assim também Se a mamãe O papai Vai precisar levar a criança No posto de saúde Para receber vacinação Ou para tomar algum remédio Para ser vista pelo médico Se a criança não tiver o documento Ela não é atendida também E assim como outros benefícios Como o Bolsa Família Se a pessoa não tiver os documentos Ela não pode ter acesso a eles E aí imagine Como é que seria A vida dessa pessoa Sem educação Sem saúde E sem esses benefícios Que todo brasileiro tem direito a ter Principalmente Precisa ter realmente Esses documentos Tá bom? E aí Relembrando O que nós vimos Nas aulas anteriores O que são E para que servem os documentos De identificação pessoal Nós vimos Que os documentos Eles trazem informações Sobre nós Sobre as pessoas Mas eles não trazem Características pessoais Eles não vêm dizendo Sobre o que você gosta Sobre como é você Se você gosta de fazer amizade Se você faz amizades fácil Se você fala muito Se você fala pouco Se você fala Os documentos Eles não trazem Esse tipo de informação Eles trazem informações Como a Pró falou Que te identificam Que dizem Quem é você De onde foi que você veio Quem é o responsável Por você Então essa é a função Dos documentos E por isso Que ele é importante Para a gente ter os direitos Para que o governo Que os órgãos Que cuidam da população Eles saibam Quem é aquela pessoa Para aquela pessoa Tenha aquele direito E para aquela pessoa Não receba aquele direito Mais de uma vez Então você não pode Tomar uma mesma vacina Duas vezes Você só pode tomar Uma vez Por diversos motivos Primeiro pela saúde A gente não pode Tomar remédio a mais E também a gente não pode Tirar o direito De outra pessoa Então o documento Serve para isso A criança não pode Ficar matriculada Em duas escolas Então o governo Ele precisa desse documento Para saber Essa criança está matriculada Então ela não pode Ser matriculada De novo Ou em outro lugar Então essa é a função Dos documentos Nos identificar Nos diferenciar De outra pessoa E nos garantir Esses direitos Que nós temos Tá joia? E aí Lembram que a Pró Trouxe esse documento Para vocês A Pró mostrou O documento Da minha filha Não foi? Para vocês verem Esse documento E todo mundo Aí em casa Deve ter Se não é Esse documento Aqui novinho É uma certidão Mais antiga Mas agora Olha só A novidade Que está acontecendo Agora Esses documentos Eles estão tendo Tem prazo De validade O que quer dizer isso Pró? É igual a comida? Estraga? Não O documento Não estraga Mas ele Fica desatralizado Então por exemplo Quando você é criancinha E a mamãe vai Faz a certidão De nascimento Quando você nasce A minha filha Por exemplo Ela já tem Identidade dela A carteira De identidade dela Quando ela completar 10 anos A prova Vai ter que fazer Um novo documento Dela Porque ela já mudou O rostinho Ela cresceu As características físicas Dela já mudaram O cabelo mudou O rosto mudou Porque quando a gente É criança Nosso rosto É de um jeito Quando a gente É adulto Nosso rosto Muda um pouco Então o documento Ele tem que mostrar De fato Quem é A pessoa Não pode ter Uma foto Diferente De como a pessoa É Até as pessoas Por exemplo Vocês já viram Que tem gente Que faz plástica No rosto Para mudar Essas pessoas Têm que mudar O documento Então essa certidão Também Ela tem esse prazo A pessoa tem que Refazer Esse documento E aí tem que ir No fórum Para atualizar O documento Então a gente viu Que tem a data Do nascimento Da pessoa Tem o horário Tem o nome Dos pais O nome dos avós O dia O mês E o ano Que você nasceu O local Em que você nasceu E na certidão De nascimento Gente Tem foto Deixa eu perguntar Deixa eu ver Quem está atento Nas aulas da Proiane Quem assistiu A aula Está sabendo E aí a certidão Tem foto Ou não tem Não tem foto Quem disse não Acertou A certidão De nascimento Não tem foto Outra pergunta A certidão De nascimento Tem a digital Da pessoa Não tem Então também Quem respondeu Não Está certo Então a certidão Ela traz os dados Da gente Por escrito É um documento Que não traz foto E não traz a digital Está bom Agora Também tem o sexo Está certo Na certidão De nascimento E esse documento A Pró já mostrou Para vocês Vocês já viram Vocês já estão sabendo Qual é o nome dele Isso é a carteira De identidade E aí a pessoa Quando nasce A criança não recebe Logo a carteira De identidade E aí os pais Depois com o tempo Podem fazer Tá bom E aí Diferente da certidão De nascimento A carteira De identidade Ela já traz A foto Vamos ver aqui O que ela traz Ela traz A foto Da pessoa Então por isso Que a gente Tem que estar Atualizando A carteira De identidade A cada 10 anos Ou quando você Precisa Tá bom Por exemplo Se o papai Ou a mamãe For tirar Fazer habilitação Para dirigir Precisa ter Uma certidão Nova E se completou 10 anos Tem que fazer Uma nova carteira Porque em 10 anos Você pode mudar O seu rosto Pode ter acontecido Alguma coisa Com o seu rosto E aí mudou Então tem que mudar A foto também Então tem a foto Tem o polegar E aí lembrando Deixa eu fazer aqui Uma pergunta Para vocês O polegar A digital Que nós temos Ela é igual De uma pessoa Para outra Duas pessoas Podem ter a mesma Digital O que vocês acham Sim ou não Não Cada pessoa Tem a sua digital Tá certo Nenhuma digital É igual Uma pessoa Não tem uma digital Igual a outra Então isso aqui Além da foto Tem a digital Que é uma segurança Para dizer realmente Essa digital Pertence A pro e an Tá bom Então tem a O polegar A digital da pessoa Que está aqui A assinatura Da pessoa Então a pessoa Que não sabe Assinar por algum motivo Ou porque não foi à escola Ou porque ainda Não aprendeu a escrever A pessoa aparece aqui Nessa linha Não alfabetizada E aí Quando a pessoa For atualizar A sua identidade Aí se a pessoa Já souber escrever Ela vai e assina O nome dela Tá bom Então aqui tem a assinatura Nessa parte E lembrando Que a identidade A gente não pode Plastificar Do jeitinho Que vem lá Do saque Que a gente faz Aqui em feira Lá no saque Ou do centro Ou da rodoviária Da rodoviária Perto de Barbosa Aqui em feira Então a gente não pode Passar um plástico Por fora A gente pode botar Uma capinha Para não estragar Porque nós temos Que ter muito cuidado Com os documentos Porque a gente viu Que sem eles A gente não faz Algumas coisas Então a gente tem que Cuidar bem dos documentos Não estragar Para não perder Então tem que ter Todo o cuidado Com os documentos Tá bom E aí ó A parte de trás A identidade Tem duas partes Tem a parte da frente A carteira De identidade Tem duas partes A parte da frente E a parte de trás Então na parte da frente Vem a foto digital Na parte de trás Vem o nome A filiação Que é o nome do papai E o nome da mamãe A naturalidade Que é onde a pessoa nasceu E a data de nascimento Tá joia? Então são essas as informações E aí eu queria perguntar Para vocês Esses documentos Eles são iguais? A gente já percebe Né? Ó Pelas características Que eles são diferentes Né? E cada um tem a sua funcionalidade Então Quando a pessoa é criancinha Ainda se aceita A certidão de nascimento Né? Porque é criancinha Né? Os órgãos entendem Que não é obrigatório Uma criança ter A carteira de identidade Mas um adulto Né? Já é obrigatório Que o adulto tenha A carteira de identidade Porque ele traz Outras informações Né? Qual é uma informação Que tem na carteira de identidade Que não tem Na certidão? Ó Justamente a foto Né? Que é um É fácil Da gente identificar as pessoas E a digital Tá bom? Então Os adultos já são obrigados As crianças ainda não E aí É Depois disso que a Pró Explicou pra vocês Né? Será Que os documentos Dos amigos de vocês Né? Dos coleguinhas lá da escola Tem as mesmas informações Que o seu documento? O que é que você acha? Será que o documento De uma pessoa É igual ao da outra? Vamos agora mudar A pergunta um pouquinho Será que o documento Do seu irmão Ou da sua irmã É igual ao seu? Não Não pode, né? Cada pessoa Tem o seu documento E cada pessoa Vai ter as suas informações Né? Então O que pode ser igual Do seu irmão Pra você É o nome da sua mãe Do seu pai E de onde foi Que você nasceu Né? E às vezes não Às vezes até Nasceu em um lugar diferente Mas o nome A data em que nasceu Podem ser diferentes Né? Cada pessoa Vai ter a sua identidade Vai ter a sua É Seu documento Diferente da outra pessoa Por que será que é isso? Né? Será que é só porque É uma questão do documento? Não O documento Né? Cada um vai ter o seu Ali Principalmente Porque Cada ser humano É único E cada ser humano É diferente do outro Né? Então se cada ser humano É diferente do outro Cada documento Vai ser diferente também Tá certo? E aí ó Pensando nisso A gente falou Do documento Né? Dos documentos Documentos que existem Para nos identificar Né? Tem outros Outra coisa Além disso Né? Que os documentos Eles não trazem Né? Como a Pró falou Os documentos Não trazem elementos Não trazem informações Sobre a sua personalidade Né? Sobre quem de fato Você é Né? E a Pró colocou aqui O espelho Né? Lembram Que a gente fez a aula Né? Do espelho De como você se vê Porque você Além das características físicas Daquilo que te identifica Como uma pessoa Né? Seu nome O dia que você nasceu Você tem características Pessoais Né? Suas características próprias Tá bom? E aí alguns documentos Né? Por exemplo Na certidão Vem um lugarzinho Para você Para a pessoa Que registra a outra Colocar a cor da pele Né? E aí é É importante a gente ter Esse conhecimento Né? Das nossas características Né? Qual é a cor da minha pele? Como é que eu enxergo A cor da minha pele? Né? Minha pele é negra Minha pele é branca Né? É parda Né? E aí tem algumas discussões Sobre isso Mas como é que eu enxergo Minha cor da pele? Né? Como é o meu cabelo? Quais são as minhas Características físicas? Tá joia? E aí ó Lembrando Né? Para trazer esse lembrete Para vocês De que identidade É o conjunto De características Que distinguem Que diferenciam Uma pessoa Da outra Né? Então é isso Uma identidade De uma pessoa Não é igual A outra Né? Não pode Não tem como ser Nem os gêmeos São idênticos Né? Tem tudo igual A outra Por mais parecido Que seja Cada um vai ter A sua essência Vai ter o seu jeitinho Tá joia? E aí ó A Pró trouxe Essa tabela Para ilustrar Um pouco Para vocês Essa questão Da identidade Né? E aí a Pró Colocou aqui Vamos Vamos refletir um pouco Antes da gente Preencher essa tabela Vamos tentar ler Essas palavras Eu acho que vocês já Estão assim Antenados Né? Nos sons Das palavras Então vamos tentar Ler cada uma delas Tá certo? Então a palavra Que é a primeira Da nossa tabela Que tem a ver Com nossas preferências Tá bom? Então essa palavrinha Que começa com a letra C Né? E aí depois Vem a letra O E aí pensem Como é que a gente lê Essas duas letrinhas juntas Né? Qual é o som Que eu leio Depois que eu Leio o C e o O Tem a letra M E a letra I Como é que eu leio Todas essas letrinhas juntas Vamos tentar Ó Comida Comida Então Comida A gente sabe Que é Cada um tem a sua preferência Né? E daqui a pouco A prova vai preencher A tabela Pra vocês irem vendo Como cada um Tem um gosto Né? Diferente Às vezes Uma pessoa tem um gosto Igual da outra Mas nem tudo A gente vai ter Nossas preferências Vão ser iguais Às do outro Tá certo? A próxima Ó A próxima letrinha A próxima palavra Também começa Com a letra C Ó Cor Né? Então Cada um também gosta Tem gente que gosta de uma cor E não gosta da outra Né? E tá tudo bem A próxima Ó A próxima preferência Que eu coloco aqui na tabela Começa com a letra B Ó Brincadeira Brincadeira Que também vocês já sabem disso Né? Lá na escola Tem criança que gosta de balanço Tem criança que gosta de futebol Tem criança que gosta de ficar quietinha Lindo na hora do recreio Então tem diversas preferências Para as brincadeiras A próxima preferência Né? A próxima palavra Começa com a letra E Ó Roupa Roupa Também tem gente que gosta de um tipo de roupa Tem gente que gosta de outro Né? E a última preferência Né? A última palavra Começa com a letra E Depois do E Ó Tem a letra C Olha o som Como a gente Quando a gente fala Essa palavra Ó É Ó O som do C Ó É Es Porte Né? Então também Tem gente que gosta de um esporte E não gosta De outro Vamos preencher essa tabela Junto com a Pró E aí eu quero ouvir vocês dizendo aí Ó Vamos fazer de conta A Pró tá fazendo de conta Que vocês estão aqui Então ó É Quando a Pró mostrar aqui Vocês dizem Eu gosto disso Eu não gosto disso Tá bom? Vamos participando aí da aula Então a Pró Mostrou essas três comidas aqui Ó Que são preferências de algumas pessoas E não são preferências de outras Então por exemplo Comida ó Que comida é essa aqui? É o bolo Ó Começa com que letra? Bolo B E isso ó Bolo Quem aí gosta de bolo? Eu gosto Dessas três a Pró gosta Então aqui ó Qual é a segunda? Sorvete Ó de novo o som do si Gente ó Sorvete Beleza Eu também gosto de sorvete E o último Chocolate Ó E aí o chocolate É pra não escrever aí as palavrinhas Depois a pra trás Né? Outras palavras Pra gente também explorar essa leitura Mas pense aí Chocolate Qual é o som que vocês ouvem? Né? A gente ouve o som do xx Mas será que a gente escreve com x? Não Chocolate A gente escreve com c E com h e o o Xó Tem o som Mas a gente escreve com outras letrinhas Tá joia? Então quem aí gosta de bolo? Sorvete Chocolate Eu gosto De tudo aí E as cores? Ó Ah Pra colocar aqui um rosinha Mas tá saindo quase um vermelho, né? Então quem gosta aí de vermelho? Ó Vermelho A outra preferência, né? Que cor é essa? Azul Beleza E o último A última cor que a Pró colocou aqui É o verde, né? Então tem pessoas que gostam de vermelho Mas não gostam de verde Isso faz parte da individualidade de cada um Beleza? E as brincadeiras Como a Pró falou, né? Então a gente vê aqui a primeira brincadeira Tem gente que gosta muito de futebol Se não tiver futebol na hora do recreio Não tá feliz Mas a gente vai precisar aprender outras brincadeiras, né? Nesse novo formato que a gente tá estudando Então a gente vai precisar conhecer outras formas de brincar E aí, ó Não é porque vai mudar que você vai parar de gostar de futebol, né? Você vai continuar gostando, assistindo na TV A Pró ama Mas se não dá pra jogar Não tem por que ficar triste, chorando Vai passar isso tudo A gente vai voltar a brincar Como a gente gostava antes Então tem o futebol, né? Começa com a letra P Ó Futebol Aqui, ó Balanço Começa com a letra B Balanço Beleza E essa aqui, ó Que tem um menininho olhando pelo canto da parede Quem acerta que brincadeira é essa? Quero ver quem consegue Tem gente que fala esconde Esconde, né? Tá parecendo que tem o I e o SI Mas é esconde Esconde Ó a letra E e o SI, ó Esconde Esconde Eu amo brincar de esconde-esconde Muito massa, né? Joia Vamos ver agora a preferência de roupa Cada um tem a sua preferência Como a Pró falou Então tem gente, ó Que gosta de usar camisa E vamos pensar, ó Camisa A gente ouve o som do Z, né? Zá Zá Mas a gente escreve com a letra SI, ó Camisa Beleza? E aqui, ó Calça Calça E aí tem criança, né? Quando ouve o som do K Calça Aí a criança escreve com a letra K Né? Porque tá ouvindo o som do K Não tá errado, não O som é do K mesmo Mas a gente escreve com as letrinhas C e o A Que aí formam o som do K Tá bom? Então, ó Calça Beleza E essa aqui, ó Saia Ó, de novo Ó, o Sá Sá Começa com a letra SI, ó Saia Beleza Vamos pra última preferência, ó A PRO colocou aqui também o esporte A PRO é apaixonada, esse esporte, ó Quem sabe como é o nome desse esporte? Vôlei, ó Começa com que letra, gente? Vô Vô Vôlei, ó Começa com a letra V Joia E esse aqui, ó Que foi o que a PRO falou na estante, né? Aliás, não Esse é a PRO Confundiu Esse não é o Karate Esse é o JU-DO Né? O JU-DO Que se escreve com a letra GI Né? JU JU Ó o som JU-DO Beleza? E esse aqui, ó Que é um esporte Que tem o nome de um calçado, né? Que a gente tem Que é o TÊNIS TÊNIS Que começa com a letra T Beleza? Então vejam, ó Que a gente tem várias outras preferências, né? Tem preferência de bebidas Tem gente que gosta de café Gosta de suco Gosta de refrigerante Tem gente que gosta mais de comida salgada Do que de comida doce, né? Então além daquelas características físicas Que nós temos Nós temos também preferências, né? Que compõem a nossa identidade, né? Então Aquilo que nos forma enquanto sujeitos Enquanto indivíduos Então tem várias questões, né? Tem gente que gosta de perfume Tem gente que não gosta de perfume Tem gente que gosta de Lugares De brinquedos, né? Que tem altura Tem gente que tem medo Que não gosta Tem gente que gosta de usar maquiagem Outros não Então tem gosto pra tudo, né? E gosto não se discute Cada um tem o Seu E a gente precisa aprender A respeitar A gente não pode Impor o nosso gosto A nossa preferência Porque senão a gente vai estar Desrespeitando o outro, né? Alguém gostaria, né? De ser desrespeitado De gostar de uma coisa E o outro dizer Não, você não pode gostar disso Tem que gostar do que? Eu gosto Não, né? A gente precisa aprender A conviver, né? Em grupo E a respeitar o jeitinho Que cada um tem Certo? E aí Essa é a mensagem Que a Pró trouxe Ó Cada um Tem o seu jeitinho E é especial Do jeito que é E a Pró na escola A Pró vive isso muito As Prós de vocês Vive muito isso Porque a gente tem que Agradar um pouquinho De cada um A Pró tem que Acolher A Pró tem que ajudar Cada um A descobrir A valorizar Aquilo que traz consigo Então A gente precisa A escola É um lugar Muito especial Pra gente aprender A conviver E que bom Que nós estamos Podendo voltar Pra escola E que a gente Volte com segurança Então é importante Que vocês tenham Sempre Não se esqueçam Nunca disso De todos os cuidados Porque senão A gente vai precisar Dar uma paradinha de novo Por conta do vírus Então todo mundo Tem que ajudar Ou se empenhar Ao máximo A seguir todos Os combinados Que as Prós Eu tenho certeza Que as Prós Conversaram com vocês Sobre isso Os pais também Conversam muito Sobre isso Então tenham todos Esses cuidados Pra gente continuar Convivendo Em coletividade Conviver junto É tão bom E a escola Fez tanta falta Imagino que vocês Ficaram com saudade De estar convivendo Na escola A Prós A Prós ficou morrendo De saudade E aí ó Um desafio Eu sei que vocês Já fizeram Na escola Mas nunca é demais Primeiro ano É realmente Uma série Que a Prós Vai o tempo todo Estar revisando Com vocês Colocando Pra vocês fazerem Algumas coisas Que vocês já fizeram Mas é importante Pra vocês estarem Melhorando Lembra que a Prós Fez Aquela Que a Prós Falou com vocês Que aprender a ler E a escrever Parece com Quando a gente Tá aprendendo A andar de bicicleta Lembra? Eu falei isso Com vocês Em umas aulas anteriores Então quando a gente Tá aprendendo A andar de bicicleta A gente vai devagarzinho A gente cai Se machuca A gente não consegue Coordenar Controlar o pé Com a mão Com o olho A gente fica Assim meio atrapalhadinho E faz parte Mas se a gente Não desiste A gente aprende A andar de bicicleta Aprender a ler E a escrever É a mesma coisa É bem parecido Porque ó A gente vai tentando Às vezes a gente escreve Uma palavrinha Que não Tá legalzinho Ali no lugar dela Tá trocado E faz parte Mas a gente precisa Ir aprendendo E aí a Prós Trouxe esse desafio A Prós sabe Que vocês ainda Nem todo mundo Sabe ainda Escrever o nome Completo Mas Quem já sabe Ó Faz aí o nome Completo Quem não sabe Ainda escreve O primeiro nome E aí pergunta Mamãe Mamãe Como é meu sobrenome Já estão Estão lembrados Da aula do sobrenome Que é importante Você saber O seu nome E seu sobrenome Então aí Eu já deixo O seu nome Escritinho Lá Direitinho Tá certo E se você Não souber E se você não souber Ainda Procura Se informar Com seu papai Com sua mamãe Com seu responsável Pra você Ir aprendendo Tá bom Então quem já sabe Tá o que Quem não sabe Ainda não tem problema Faz o que você Já sabe Combinado Gente Então a gente Fica por aqui Lembre-se sempre De manter os cuidados Ó E todo mundo animado Pra próxima aula Tá bom Então o cheiro Da pró E a gente se vê Na próxima aula Um beijão